Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pra Violinistas e hoje nós vamos mostrar pra vocês como a gente organiza nossas partituras, documentos e outras coisas que os músicos precisam guardar. Como vocês sabem, eu e o Alisson somos casados, dois músicos e um músico só produz muito papel. Então imagine um casal de violinistas, quantos papéis aí a gente não tem que tentar organizar em um apartamento tão pequeno quanto o nosso. A maior parte desses papéis, obviamente, como vocês devem imaginar, são partituras. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês como que a gente organiza todas essas partituras, os nossos documentos, certificados, diplomas e tudo mais que a gente precisa aqui manter no nosso arquivo. Em primeiro lugar, a gente recomenda a vocês irem a uma papelaria e adquirirem essas pastas que são maiores, elas são as versões mais baratas e maiores disponíveis no mercado. E então a gente organiza esses papéis por categorias. Antes da gente entrar no assunto da classificação desses papéis e o que que tem em cada pasta, eu acho muito importante eu dar um conselho pra vocês. Todo violinista deveria guardar as suas partituras. Eu, por exemplo, me arrependo muito de não ter guardado as partituras que eu utilizei nos meus anos iniciais de estudo do violino. Quando a gente joga fora as nossas partituras, a gente perde todo o registro daquilo que a gente fez. Inclusive de edições que os nossos professores fizeram de dedilhados, de arcadas, que no futuro podem ser úteis pra quando você for revisitar um repertório ou pra quando você for utilizar ele com algum aluno. Eu, por exemplo, sempre que eu tenho que passar um repertório pra um aluno, eu tenho que fazer a edição porque eu não tenho registro daquilo que eu fiz quando eu comecei a aprender violino. Obviamente, depois de um tempo, quando um professor me avisou sobre a importância de arquivar esse material, eu comecei a arquivar. Então eu tenho uma grande quantidade de material guardado, mas eu perdi muita coisa também do início dos estudos. Então nunca jogue seus materiais de estudo fora. Nem partituras, métodos, nem anotações de aula ou de leituras, porque no futuro você pode precisar de revisar esses materiais. A primeira pasta que eu vou mostrar é a pasta que a gente guarda materiais relacionados à harmonia, análise, finale, materiais e exercícios de teoria musical e percepção, que são coisas que a gente vai acumulando no decorrer do nosso aprendizado, na graduação, todas essas folhas que os professores disponibilizam pra gente e que a gente considera um material útil. Nesta pasta a gente guarda também as xerox de livros e as anotações que a gente fez no decorrer dos nossos estudos, nas próprias aulas, as anotações dos nossos cadernos. A outra pasta que a gente tem é a de história da música, história da ópera e morfologia, que também são matérias que a gente fez durante a graduação e aí a gente guarda aqui as nossas anotações de aulas e as cópias de livros dos capítulos que os professores entregavam pra gente. A gente também tem uma pasta de literatura específica sobre performance, que são todos artigos e textos que a gente leu durante a nossa vida, especialmente na preparação pro mestrado e doutorado das bibliografias recomendadas para as provas escritas, em que os autores abordam a temática da performance, a sociedade de performance, como estudar melhor, coisas relacionadas à interpretação, entre outras. A gente tem uma pastinha também com excertos orquestrais. É importante que durante a formação o violinista tenha contato com esses excertos, então sempre que saía uma edital que a orquestra disponibilizava partituras, a gente guardava, às vezes imprimia ainda nessa época, hoje a gente só guarda no computador pra ter esse material registrado, para um eventual estudo futuro. Eu já usei esse material também em aulas de oficina de performance, ou aulas individuais com os alunos que queriam se preparar para alguma prova de orquestra. A gente também tem dois volumes das sonatas para violino e piano de Beethoven. Cinco sonatas no primeiro volume e cinco sonatas no segundo volume. Essas edições aqui são do Alisson, ele tem o maior orgulho delas, que são as únicas partituras originais que ele tem. E o legal dessas edições é que elas vêm encadernadas com a parte de piano, e as partes de violino são destacáveis. A gente tem uma versão com sugestões do editor, de arcadas, delirados e coisas mais, e outra sem essas sugestões, com a página limpinha, pro violinista que quiser fazer as suas próprias anotações. A gente também tem uma pasta só com peças pra violino e piano. E aqui nessa pasta a gente guarda todas as peças que foram originalmente pensadas para violino e piano, ou versões de peças que a gente só tem disponível em violino e piano. Aqui, por exemplo, não entra os concertos ou outras coisas que a gente toca com acompanhamento de piano, mas que são originalmente pra orquestras. A gente também tem a nossa pasta de violino solo. Aqui, como o próprio nome diz, entram todas as peças compostas para violino solo. Então entra as sonatas e partidas de Bach, Flauzino Valle, Marco Salles, Caprichos de Paganini e tudo mais. A gente também tem uma pastinha só pra organizar métodos, estudos e escalas. Aqui entram os nossos métodos Dante, Kreutze, Masas, Kaiser, e também métodos de escalas, como Fleche, Galámia e etc. A gente também tem uma pasta para música de câmara. Nessa pasta entram principalmente as sonatas para violino e piano. Atentem-se que a gente não colocou elas lá nas peças para violino e piano, porque a ideia das peças para violino e piano são peças para violino que são acompanhadas por piano. Aqui entra a música de câmara e a sonata para violino e piano é considerada música de câmara. É um duo. Então a gente guarda nessa pasta duos, trios, quartetos, nossas partes, integrando um grupo de música de câmara. A gente também tem uma pasta só para concertos românticos. E aqui é mal de violinista, porque eu estudei muitos concertos que o Alisson também estudou. Mas como eu tenho a minha edição e ele tem a dele, acaba que a gente quer guardar as duas. E aí fica um pouquinho complicado, por exemplo, da gente ter uma pasta só para concertos. Então a gente acaba dividindo esses concertos em períodos ou estilos da história do instrumento. Então a gente tem a pasta só de concertos românticos, a pasta só de concertos barrocos e clássicos, por exemplo, e assim por diante. Aqui a gente guarda concertos de Brahms, Tchaikovsky, Mendelssohn, Max Brühl e tudo mais, que a gente já estudou, eu ou o Alisson. E é importante eu mencionar também que nessas pastas a gente só guarda a parte de violino. A gente não tem as partes de redução para piano, exceto em alguns casos muito específicos. A gente também tem a nossa pastinha de concertos clássicos e barrocos. A gente usa essa pasta para guardar os concertos de Bar, Vivaldi, Moza e Haydn. Eu também tenho uma pasta de métodos para piano, porque teve uma época da minha vida que eu fiz aulas de piano e aí eu guardo os materiais que a minha professora usava na aula nessa pasta. Apesar de que eu não estudo mais piano, eu basicamente esqueci muita coisa que eu aprendi, mas eu ainda aguardo para um dia, quando eu voltar a estudar, eu ter esse material. Como não só de materiais escolares e partituras viverão os músicos, a gente também tem umas pastinhas de outros tipos de documento. A gente tem a nossa pastinha de guardar comprovantes de compras de eletrodomésticos para as garantias e manuais de instrução e essas coisas, certificados de garantia. A gente também tem as nossas pastinhas de documentos pessoais, em que a gente guarda passaporte, RG, CPF, certificado de reservista do Alisson, carteira de trabalho, certidão de nascimento, certidão de casamento e tudo mais. A gente também tem a pastinha em que a gente guarda todos os documentos do nosso imóvel. O Alisson também fez uma pastinha de partituras de música popular, que ele nunca abriu, apesar de ter imprimido um monte de partituras de música popular. A gente também tem uma pasta só com comprovantes acadêmicos de cada um de nós. Essa aqui é a pasta do Alisson, por exemplo, e essa daqui é a minha pasta. Nessas duas pastas a gente guarda todos os nossos certificados de festivais, diplomas, históricos, programas de concerto. Isso tudo é muito importante vocês guardarem, porque no futuro, quando vocês precisarem comprovar isso, por exemplo, em graduação você precisa comprovar horas de extensão. E os concertos que você toca servem como horas de extensão. Com cursos públicos também, isso tudo serve como comprovante para a prova de títulos, em que você pontua por ter essa experiência profissional como músico. Então é muito importante que todo material que comprove que você tenha tocado seja guardado. Além, obviamente, de todos esses documentos de formação, de graduação, mestrado, doutorado, diplomas, certificados históricos e etc. Por exemplo, nessa pastinha aqui, eu guardo os documentos que eu utilizei na minha prova de títulos para professora substituta na Universidade Federal de Juiz de Fora. Inclusive, no vídeo que tem aqui no canal sobre concursos públicos, eu menciono da importância de vocês organizarem esses documentos para a sua prova de títulos. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo e tem interesse em saber mais sobre como se preparar para um concurso público para você ser aprovado, clica aqui no card que a gente vai linkar você nesse vídeo. E a gente tem essas duas pastas aqui, que são dedicadas a guardar os materiais de estudo das línguas estrangeiras. A gente tem uma pasta para espanhol, francês e inglês e uma pasta para o alemão. Nessas duas pastas, a gente guarda basicamente os livros que a gente utilizou durante o estudo dessas línguas. Como vocês sabem, eu e o Alisson, a gente toca em casamentos, a gente tem um trio, e a gente usa duas pastas para guardar os contratos. A gente tem a pasta dos contratos futuros e a pasta dos contratos já realizados. Esses são documentos importantes e por isso é importante a gente manter eles arquivados. Inclusive, se você quiser saber mais sobre equipamentos que você precisa ter para tocar em casamentos, clica aqui no card que a gente vai te direcionar para esse vídeo também. Junto com as pastas, a gente guarda dois extensores, um para mim e um para o Alisson. Foi o próprio Alisson que fez esses extensores com papel cartão. Você dobra o papel cartão, cola essas duas partes, E ao colocar esses extensores sobre uma estante de partituras, você consegue usar até quatro páginas de uma só vez. Isso é ótimo quando você não tem tempo de ficar virando as páginas em alguma performance. E a gente tem três pastas gigantescas só com arranjos. Essa primeira é composta pelos arranjos que o Alisson fez para a gente tocar na igreja junto com os outros integrantes do grupo de música. E essas duas pastas aqui de baixo são os arranjos do trio. Então a gente tem aqui a pasta com o nome Bruna Caroline, eu toco o violino 2 no trio. E o Alisson Berbert que toca o violino 1. Então aqui a gente tem as partes divididas de violino 2 e violino 1. E esse foi o nosso vídeo sobre como a gente organiza as nossas partituras e os nossos materiais de estudo aqui em casa. Comenta aí embaixo como que você organiza, como que você distribui toda essa papelada que o músico tem nos seus arquivos, no seu armário. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever nesse canal, clicar no sininho, pra você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Siga-nos também nas nossas redes sociais, como Instagram, Facebook e também no nosso site. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Bons estudos, boa organização de partituras aí pra vocês. E até a próxima!